Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa edição do Super Mini. Vamos falar um pouquinho hoje sobre como o Spotify tem trabalhado, buscado alternativas, porque eu já li alguns estudos, o Spotify tem um modelo de negócio que, apesar de ter super problemas com a remuneração aos artistas e tudo mais, ele ainda assim é complexo, apesar do baixo valor que é pago aos artistas, isso é praticamente unânime, ele ainda assim é complexo, porque há muitos intermediários no ecossistema do streaming musical. Explicando brevemente, quando você fala dos streamings de vídeo, por exemplo, a Netflix, a Netflix é um grande case, ela começou replicando grandes obras, blackbusters do cinema e tal, grandes clássicos do audiovisual global, e aí a grande virada da Netflix e realmente o ponto em que a empresa passou a ter um faturamento muito maior foi quando ela se tornou uma produtora de vídeo. Então, os conteúdos originais da Netflix dentro da plataforma da Netflix passaram a ter muito mais relevância, espaços de destaque. Aos poucos, o catálogo da plataforma foi deixando de ter alguns blackbusters, deixando de ter alguns clássicos. Até algumas grandes chaves do passado da Netflix foram saindo do streaming em prol dessas novas entradas, desse investimento gigantesco que a Netflix fez em gerenciar o seu próprio conteúdo. Afinal de contas, produzindo seus próprios filmes e séries, a Netflix ali eliminava uma barreira de pagamento muito grande, que era o pagamento para as majors do cinema. No caso do Spotify, é muito difícil replicar isso. É muito difícil, por exemplo, não vejo como uma possibilidade sendo discutida, o Spotify se tornar uma major de distribuição musical, como é a Universal, como é a Sony Music. E essas majors possuem uma fatia muito gigantesca do mercado, muito grande mesmo. Então, isso torna lá todo o ecossistema financeiro referente aos royalties musicais um pouco mais complexo, um pouco não, talvez consideravelmente mais complexo do que é para, por exemplo, a questão dos streamings. Hoje você tem ali a Disney com o seu próprio streaming, Amazon e tantos outros que têm o seu próprio conteúdo original em destaque ali. É o grande carro-chefe da monetização daquelas plataformas. E o Spotify começa a buscar algumas alternativas. Tem uma matéria que saiu na semana passada que fala que a plataforma vai começar a vender alguns shows exclusivos digitais dentro da plataforma, ou seja, você paga lá, sei lá, 5, 10, 15 dólares para um show do Paul McCartney, por exemplo, e aí você tem meio que uma experiência exclusiva dentro do Spotify, mas que só pode ser consumida uma vez dentro de um determinado período de tempo. É como se fosse ali um gatilho de exclusividade para uma produção especial que está sendo veiculada exclusivamente dentro da plataforma do Spotify. É uma questão de inovação, mas a ver como o público vai se relacionar em um período, especialmente em um período pós-pandemia. Quanto que vale ali uma experiência, por mais completa que ela seja, no digital, quando você vai ter ali opções de relacionamento humano em uma oferta muito mais existente, que é basicamente hoje que a gente não tem e, por isso, algumas opções digitais se tornam tão relevantes. Outro caminho são os podcasts. Já nos podcasts, o Spotify tem dado uma movimentação de uma atuação mais parecida com o que acontece no caso da Netflix, da Amazon Prime e dos outros streamings de vídeo, porque ele está produzindo as suas próprias séries especiais. E o podcast é uma das grandes apostas do Spotify. Então, a gente está vivendo ao vivo todo o processo de reformulação constante da indústria fonográfica. Eu acredito muito, acho que isso é praticamente unânimo, mas é difícil falar em unanimidade. Mas eu acredito realmente bastante que o streaming veio para ficar, para dominar por um longo período de tempo, mas aos desafios. não é simplesmente um mercado ali, um mundo cor-de-rosa, em que você chega, atua e simplesmente está tudo certo. O Spotify tem que resolver um diálogo mais aberto, especialmente, tem que buscar um diálogo diferente, especialmente com os artistas independentes. Sofre pressão das majors e tem esse ecossistema de royalties financeiros e tudo mais, que é relativamente complexo, uma margem apertada, segundo as fontes do Spotify. Certo, pessoal? Deixem aí a opinião de vocês. Prazer estar sempre aí trocando essa ideia no Super Mini. Eu volto em breve. Valeu! Tchau!